Salve, salve rapaziadinha do meu canal, David Luna na área começando mais um vídeo pesado para o canal, passo na hora, rapaziada a parada é o seguinte, estou aqui no encontro de piloto que está tendo aqui no estado do Rio de Janeiro em Macaema, rapaziada esse aí é um dos organizadores evento top, reuniu galera de toda a região do Brasil, Rio de Janeiro geral colou, São Paulo vem gente, Minas Gerais está em peso, vem para o próximo você também, fala aí mano, fala rapaziada, queria agradecer a todos vocês que colaram no evento, todos que me ajudaram e contribuíram para acontecer e trazer os amigos, Luquinha, estamos te esperando para o próximo meu amigo, está acontecendo, está aqui o Baqui, o Robinho, o Jeidia, está faltando você meu parceiro, vem E aí gente O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?